Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, o canal onde eu resolvo exercícios de química. Se você não conhece como funciona, a lista fica aqui na descrição, dá uma olhadinha, se te interessar, volta comigo depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui mais uma vez para resolver alguns exercícios sobre química. E o tema de hoje é óxidos, são os óxidos. E essa semana que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma série de vídeos sobre substâncias inorgânicas, populares funções inorgânicas. Então, já teve vídeo de ácidos, bases, a live foi sobre sais, e esse vídeo fecha então a sequência com o tema óxidos. Se você quer ter algum tema resolvido aqui, segundo link aqui na descrição, é o formulário onde você pode fazer a sua sugestão. Se você gostar da resolução que eu fizer, fica aí o convite para você deixar o seu like, se inscrever, se quiser também, assinar o sininho, ativar o sininho, né, para receber as notificações. E também, se você quiser me procurar lá no Instagram, está aqui o endereço à sua disposição. Estou publicando algumas coisas por lá também. Para fechar, antes da gente ir para a lista de exercícios, lembrar que esta ação aqui do canal, manter o canal no ar, nos últimos semestres, tem sido apoiado pela instituição onde eu trabalho, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande, e é desse campus que veio o pedido para realizar esses exercícios aqui, esses temas, né. Então, foi lá o estudante, preencheu o link e sugeriu e está sendo atendido agora. Eu atendo, independente de ser do instituto ou não, tá. Então, pode ser, mesmo que você não seja nosso estudante, fique à vontade aí para fazer a sua sugestão, na medida do possível a gente vai atendendo. Chega de papo, vamos aqui para a tela de resolução de exercício. Temos aqui, então, o nosso tema óxidos, e eu estou usando, ultimamente, os últimos vídeos, né, um editor de texto aqui para poder responder, tá. Então, às vezes vai ficar, ó, aqui, ó, você está vendo esse cursor aqui, ó, piscando? Então, é porque é o editor de texto, tá. Vamos lá, então, cinco exercícios sobre óxidos, vai ser um vídeo rapidinho esse aqui, eu acredito. Vamos começar, sem demora, um metal alcalino, A, e um alcalino enterroso, B, apresentam óxidos com a seguinte fórmula. Então, qual é a fórmula? Então, qual que é a ideia, tá, óxido? Óxido é quando eu tenho o oxigênio com duas cargas negativas. Tem uma definição de óxido, né, óxido é um composto binário, dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, só, toda vez que eu tiver oxigênio e mais um, eu vou pensar que ele é um óxido, desde que esse um não seja o flúor, na maior parte das vezes isso vai estar correto, tá. Quando que não vai ser? Quando eu tiver um peróxido. Porque aí o peróxido, tá, peróxido, esse per tem ideia de mais, né, na química. O peróxido, ele é o O2 com duas cargas negativas, tá. Então, cada oxigênio tem número de oxidação menos um. Então, o óxido, o oxigênio tem que estar com carga menos dois, tá. Alcalino, metal alcalino, ele ou ele é zero, como metal, ou ele tem carga mais um. O metal alcalino terroso é da família dois, então, isso aqui é a família um da tabela periódica, que é a família dois, né. O metal alcalino terroso, ou ele é zero, como metal, ou ele tem carga mais dois, ou dois mais, né. Então, pra fazer um óxido, eu tenho oxigênio com metais, vai ser ligação iônica, né. Então, esses vão ser óxidos iônicos. E como é que eu monto a fórmula de uma substância iônica? Eu coloco a parte positiva primeiro, eu coloco a parte negativa depois, e eu inverto os valores das cargas, se eles forem diferentes. Então, mais um com menos dois, são diferentes. Então, o valor numérico aqui, esse um que está subentendido, eu escreveria aqui para o oxigênio. Então, é do A, do metal, eu coloco para o O. O do O, que é o dois, eu coloco para o metal. A gente faz isso para balancear essas cargas, deixar elas iguais. Então, eu preciso de dois positivos para zerar com duas cargas negativas do oxigênio. Então, A2O. O B e o O, eu não preciso fazer nada. Não é um BO. Nesse caso aqui, ficou BO. Mas é tranquilo. Por quê? Eu tenho dois aqui e dois aqui. Então, um de cada está valendo. Eu não preciso fazer B2O2, porque depois eu ia ter que simplificar para BO. Então, toda vez que a carga for igual, simplesmente escrevo a fórmula do positivo seguido da fórmula do negativo. Se as cargas forem diferentes, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, eu faço essa inversão. Beleza? Então, aí, tranquilo, né? Letra B aqui, A2O e BO. A gente teria, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos agora dessa família. O LI2O, óxido de lítio, NA2O, óxido de sódio, K2O, óxido de potássio. No caso do BO, então, eu poderia ter, vamos pegar aqui, vamos começar do MGO, vamos colocar o CAO. Então, elementos da família 2, fazendo óxidos com oxigênio, óxidos com oxigênio e redundância. formando óxidos aí, os seus respectivos óxidos. Então, exercício 1, relativamente tranquilo, né? Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos fazer o 2, então, colocar ele aqui na tela. Hoje eu coloquei a minha tela de controle no lugar diferente do normal. Então, eu vou olhar pra cá pra ver se está tudo certo, tá? Segundo, diz o seguinte, né? Os dados, dados dos seguintes compostos, K2O, H2O2, HCl, CUNO3, HClO4, COO, ALOH3, Ca3PO4, 2, CaOH2, Fe2O3, podemos afirmar que... Então, ele vai pegar aqui, dizer que se são sais, óxidos, bases, né? Então, envolve aí, não apenas a parte de óxidos. A gente poderia responder aqui só em termos do tema de óxidos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse sentido. Vamos destacar aqui quais são os óxidos, que é o tema. Então, óxidos tem que ser oxigênio mais 1, esse 1 não pode ser o flúor e tem que tomar cuidado com os peróxidos, que são exceções. Então, onde estão os óxidos aqui? Aqui é um óxido, aqui é um óxido, aqui é outro óxido, aqui é outro óxido, a água, sim, a água é um óxido, aqui é outro óxido, aqui também é óxido, e acabou. Professor, mas e o H2O2? H2O2 é peróxido. Então, esse cara aqui, ele é um peróxido. Beleza? Então, ele não é óxido. Com isso aqui, a gente já consegue responder, são sais? Não. Eu já tenho óxido aqui. São ácidos? Não. Tem óxido. São óxidos? Beleza, os três são óxidos, verdade. Aqui, são bases? Não, um é peróxido, então eu já sei que está errado. Eu teria que descobrir, então, aqui, a 16 e a 64, sem a informação dos óxidos. Então, é um exercício que tem o tema óxidos, mas não só. O tema do exercício são substâncias inorgânicas. E aí, antes de fazer o próximo passo, como é que eu consigo diferenciar? O que que são, como é que são as fórmulas dos ácidos, dos ácidos, das bases, dos sais, e dos óxidos? Será que tem alguma forma da gente bater o olho e já falar, isso aqui é um ácido, isso aqui é um óxido? Tem, tá? Geralmente, começou com H e tem uma ou duas coisas aqui, é um ácido. Então, pode ser que tenha só um, pode ser que tenha dois, tá? Bases. Começou com alguma coisa e terminou com OH, esse OH pode estar entre parênteses e ter um número na frente, dois, três, tá? Tem a chance grande de ser uma base. Sais, pula, óxidos, eu vou ter um elemento apenas e o oxigênio. E esse oxigênio pode ter um número aqui, Ox, né? Pode ter, não ter nada, se é apenas o O, pode ter O2, O3, tá? Mas tem que ter um elemento apenas aqui. E o sal? O sal é o que eu gosto de chamar de NDA, nenhuma das anteriores, tá? Não começa com H, não termina com OH, pode até terminar com O, mas tem dois, e para ser óxido tem que ter um. Então eu posso ter um sal, tenho vários sais que terminam com O, porém tem dois elementos antes, e para ser óxido tem que ter apenas um. Então se não é ácido, não é base, não é óxido, é sal, o sal é por eliminação, ok? Se a gente olhar aqui, esse cara é um ácido, começou com H e tem mais um, esse padrão aqui. Esse aqui, Ca3PO4, 2, não começou com H, com H, não terminou com OH, não terminou, terminou com O, né? PO4, 2, só que tem mais dois, tem o P e o Ca, então isso aqui é um sal, né? Não é nenhuma das anteriores, sal. Aqui, CUNO3, terminou com O, mas tem um elemento antes? Não, tem dois, o CU e o N, então isso aqui também é um sal. HClO4, esse cara que foi representado aqui em cima, começou com H, isso aqui é um ácido, né? E agora, quem que é o perclorato de hidrogênio e o cloreto de hidrogênio, tá? Será que eles são ácidos em soluções aquosas? Então, o perclorato de hidrogênio é esse cara aqui, ó, perclorato é essa parte aqui, ó, que vem do ácido perclórico, que é esse cara aqui, né? Então, o perclorato de hidrogênio é um nome, é um outro nome para o ácido perclórico, né? Quando eu tenho ele em solução aquosa, é o ácido perclórico. E o cloreto de hidrogênio? Cloreto é quando eu tenho Cl-, né? Que viria daqui, por exemplo, do ácido clorídrico, HCl, cloreto de hidrogênio. Então, são formas de representar essas substâncias aqui, ó, HCl e HClO4, e sim, em soluções aquosas, elas vão ter comportamento. Ácido, beleza? Essa aqui a gente já tinha visto que não é correta, porque eu tenho um peróxido, e aqui eu tenho o quê? Um sal, né? Então, já estava aqui na número 2. E agora, CaOH2, ó, base, beleza, isso aqui é uma base. E SO2OH2? Ah, professor, é uma base também. Pegadinha da questão, tá? Não é uma base. esse cara aqui é um conhecido ácido que está disfarçado, tá? O autor pegou aqui a estrutura do ácido sulfúrico e deu uma maquiada nela, deu uma modificada, colocou SO2OH2. Não é um padrão de representação, foi uma pegadinha do exercício aqui, que a única explicação plausível é que ele tentou fazer isso, tá? O autor da questão. H2SO4, ele escreveu assim, porque o H2SO4, se eu escrever a estrutura dele, a fórmula estrutural, eu poderia escrever assim, HO ligado ao S, e aqui teria, né, dupla O, e você pode ver aqui alguns autores colocando aquela setinha como ligação dativa, né? Então, fazendo a representação mais correta do H2SO4. Então, o que esse autor fez? ele colocou isso aqui como OH2, que são dois OHs, e isso aqui como SO2, e juntou dessa forma aqui, tá? Mas, não são bases. Esse é a base, mas não, isso aqui é uma representação incomum, vamos colocar assim, do ácido sulfúrico, ok? Então, essa última também é falsa. Como a resposta aqui é uma somatória, dê a soma das respostas certas, as certas são a 4 e a 16, né? Então, 4 mais 16 é igual a 20. Isso aqui era a resposta desse exercício 2, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente tenta trabalhar na sua dúvida depois. A3 tem um texto aqui iniciando, diz o seguinte, os grãos arrancados das dunas do deserto do Saara, no continente africano, sobem para a atmosfera e formam um verdadeiro continente flutuante, de 5 mil quilômetros de extensão. Ao refletir a radiação do Sol de volta para o espaço, a areia faz o papel de filtro solar, eu acho que eu apaguei e tinha um A aqui, né? A areia faz o papel de filtro solar, contrabalançando o aquecimento do planeta chamado de efeito estufa. Uma referência aqui do texto, super interessante, número 9, de setembro de 97. Considerando que a areia é formada por dióxido de silício, assim que a gente lê o nome dos óxidos, né? Fala o nome dos óxidos, então, número de oxigênios, se não tiver nada, mono, eu não preciso falar o mono, e aí 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra, então dióxido de silício, assinale a opção que contenha o óxido com a mesma classificação do SiO2, que é um óxido ácido. Então os óxidos podem ser classificados em óxidos ácidos, básicos, neutros, óxido ácido, vai ter algum caráter ácido, básico, tem caráter básico, neutro, nenhum dos dois. Eu posso ter óxidos anfóteros, ele pode ora se comportar como ácido, ora se comportar como base, dependendo de com quem ele vai interagir. Então existem lá as classificações dos óxidos. Óxidos ácidos, para ser um óxido ácido, eu vou ter que ter a característica de ser o oxigênio e um não metal. Aí eu posso ter óxidos ácidos, pode ser que o oxigênio com um não metal forme um óxido neutro, então não tem caráter nem óxido, nem de ácido, nem de base. E se eu tenho óxidos básicos, são óxidos de metais. Então o óxido ácido tem que pensar em não metal, oxigênio mais um não metal. Se eu olho aqui para as alternativas, opa, não era para fazer isso, por que que fez isso? Foi trocar a cor aqui e saiu do lugar. Se eu olhar para as alternativas, o bário, o bário é um metal. Cálcio, metal. Cloro, não metal. Então beleza. Hidrogênio, não metal. Beleza. Lítio, metal. Então aqui, a gente já corta onde tem metal, isso aqui não pode ser óxido ácido. E aí a gente fica entre o Cl2O7 e o H2O2. O H2O2, se você prestou atenção no exercício anterior, ele é um peróxido. É o peróxido mais famoso. Isso aqui é o peróxido de hidrogênio. Que no mercado, na farmácia, você encontra ele em uma solução vendida como água oxigenada. Água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então não é um óxido ácido. Qual que sobra então para a gente aqui por eliminação? Cl2O7. Então é o óxido que tem característica de ácido. Ele pode interagir com a água, reagir com a água formando a fórmula de um ácido. É um modo da gente verificar se um óxido é ácido. É a gente pegar a fórmula do óxido ácido, somar a água nela. Se o resultado for, direta ou indiretamente, fórmulas de ácidos que você conheça, então é um óxido ácido. Não vou fazer essa estrutura aqui, dizer por que ele é um óxido ácido, porque isso está no próximo exercício. No próximo exercício aborda justamente esse óxido aqui. Então aqui por eliminação, você viria. Então metal joga fora, peróxido, esse aqui você tem que lembrar dele, sobrou o Cl2O7, ele só pode ser um óxido ácido, ele atende a característica de ser oxigênio, mas um não metal. Beleza? Vamos para o 4 então, que ele aborda esse mesmo tema aqui. Diz o seguinte, a alternativa que apresenta os anidridos, anidridos é um sinônimo de óxido ácido. Então óxidos ácidos são chamados de anidridos. Anidridos seria sem água, que perdeu água. Então qual que é o anidrido correspondente aos ácidos que estão colocados aqui? Então falei no exercício anterior que uma forma de eu saber se um óxido é ácido é eu pegar a fórmula do óxido e somar água. E como é que eu consigo saber qual seria o óxido que esse ácido aqui pode formar? É fazer o contrário, é pegar a fórmula do ácido e subtrair a água. Então eu vou fazer isso aqui para esses casos. Então eu vou pegar o H₂SO₃ e vou subtrair uma molécula de água menos H₂O. Então eu tenho O₃ menos O, fica O₂. O S não tem nada aqui e o H₂ cortou, saiu. SO₂, beleza. SO₂ tem aqui, tem nas alternativas. A, D e E. Vamos fazer agora do H₂CO₃. mais H₂CO₃ menos água, H₂O. Sobra 2 aqui, O₃ menos O, O₂. Carbono, sumiu o hidrogênio. CO₂, famoso gás carbônico. Observa que ele está aqui, em várias também, só não está aqui na letra D. Aqui você já poderia, a cada uma dessas informações, você já ir lá eliminando para chegar na sua resposta. Vamos fazer o outro aqui agora, H₂SiO₃. H₂SiO₃. Se eu tirar água, O₃ menos O, O₂, Si, e aqui não tem nada. SO₂CO₂SiO₂. Se você olhar, SO₂CO₂SiO₂ tem na primeira. Aqui já está eliminada, aqui já está eliminada, aqui já está eliminada, porque é o CO, você ficou entre duas. Tem até esse ponto igual, SiO₂, SiO₂, SiO₂. E agora, é ClO₄ ou Cl₂O₇, o anidrido disso aqui? Aí você pode se perguntar, professor, beleza, vou seguir o seu padrão, entendi, menos água. E aí? Bugou aí já? O₃Cl, espera aí, professor, vai dar menos H? E aí? Então, cuidado, né? Então, nem sempre vai ser assim. Às vezes, e isso aí você vai perceber, quase que de cara, não tem como eu tirar a água daqui, só tem um H. E aí? Então, nesses casos, a primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer duas vezes esta fórmula, porque você tem que ter pelo menos dois Hs. Duas vezes HClO₄. Multiplica por dois. Aí você faz uma fórmula aqui, entre aspas, né? H₂Cl₂O₈. Multipliquei por dois aqui, tá? Então, essa fórmula, entre aspas, não existe essa substância aí, mas você multiplica por dois. Aí você pega essa que você multiplicou por dois, H₂Cl₂O₈. E aí, essa você tira a água. H₂O. E aí você vê O₈ menos O, O₈. Sobrou Cl₂. Agora eu corto H com H. HCl₂O₈. Está aqui ele. HCl₂O₈. Que era o óxido do exercício anterior. Então, alguns óxidos, eles são ácidos. Quando eu coloco, alguns óxidos ácidos, quando eu adiciono água, eu gero duas unidades de ácido. Essas unidades podem ser iguais, como HCl₄O₄. Então, eu teria duas unidades aqui. Então, dois HCl₄O₄, quando eu adiciono água. Ou poderia ser dois diferentes. Então, um exemplo de um óxido onde dá dois diferentes. Está aqui no próximo. No próximo. Eu vou até colocar no próximo aqui. porque ele está na sequência aqui, que é o NO₂. É um óxido que, quando eu adiciono água, ele gera dois ácidos diferentes. Então, eu posso ter adição de água formando duas unidades do mesmo ácido. Posso formar apenas uma unidade do ácido. Mas essa é a lógica aqui para você encontrar a relação dos óxidos ácidos com os seus ácidos correspondentes. ou, a partir do ácido, encontrar qual é o anidrido, qual é o óxido. Tudo bem? Então, se tiver dúvida aí sobre essa questão 4, coloca nos comentários que depois a gente dá uma olhadinha. Nesse aqui, continua ainda sobre óxidos e diz para a gente que o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio são atualmente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar que? Então, primeira coisa, como é que eu chego a partir do nome? Como é que eu chego na fórmula? Então, o jeito de você fazer é de trás para frente. Então, di significa 2. Óxido, oxigênio. Carbono, aí eu tenho que saber o símbolo do carbono. Como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever assim. Di, de trás para frente. Óxido de carbono, CO2. Di, de óxido de enxofre. Então, di, óxido de enxofre. A gente traz para frente. Né? Di, óxido de nitrogênio. Então, di, óxido de nitrogênio. Tá? E se eu pegar aquele Cl2O7 ali, qual é que é o nome dele? É? heptóxido, heptóxido, é heptóxido de dicloro. Então, se eu tiver mais de um elemento aqui junto, mais de um único elemento, mas com mais de uma unidade, né? 2, Cl2, alguma coisa 3, né? Eu tenho que dizer di, tri, tetra. Tá? Então, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, tá? Então, com alguns ajustes, né? Não fica heptóxido, fica heptóxido, tira o A, ok? Então, essa é a lógica aí de nomenclatura, nome e fórmula dos óxidos. Então, beleza. Em relação a esses óxidos aqui, CO2, SO2 e NO2, é correto afirmar que eles são binários? São binários. Oxigênio mais 1, oxigênio mais 1, oxigênio mais 1. Formados por um metal e oxigênio? Não, não são metais. C, S, I, N, O e N são não metais. Então, não está correta a letra A. São iônicos? Também não, não são iônicos, né? Quando eu tenho ametais ligados, eles vão se ligar por ligação covalente. Tá? Então, ligação iônica, característica de metal com não metal. Só entre não metais, ligação covalente predomina. São ácidos oxigenados? São ácidos? Não, eles são óxidos, tá? Então, eles não são ácidos. Reagem com ácidos formando sal e água? E aí, reagem com água formando ácidos? Para reagir com ácido formando sal e água, isso aqui, né, caracteriza óxido básico. O óxido básico tem esse comportamento. Ele reage com ácido formando sal e água ou reage com água formando uma base. Classificação dos óxidos lá, né? Então, os óxidos básicos são os óxidos que reagem com água gerando uma base. Então, eu pego a fórmula do óxido básico, interajo com água, e eu vou ter uma fórmula de uma base ou eu pego esse óxido, interajo ele com um ácido e eu consigo neutralizar esse ácido formando sal e água, né? Isso é característica de um óxido básico. Óxido básico são óxidos que envolvem metais. Para ser óxido básico, o oxigênio tem que estar ligado a metais. E esses aqui são não metais. Então, apenas a letra E nos sobra como correta, né? Eles reagem com água formando ácidos. Sim, reagem com água formando ácidos. E aí aqui, ó, eu vou colocar eles ao invés de colocar, eu vou reescrever aqui embaixo, ó, SO2 e NO2. E vou apagar eles daqui, ó, para poder fazer a reação com água aqui na frente, ó. Então, aqui, mais água, mais água e mais água. Então, qual vai dar... Quais serão as fórmulas, né? Então, nesse caso aqui, ó, vou apenas somar. Vai dar H2CO2 mais 1, 3. Beleza. Juntei a fórmula da água. Deu um ácido existente? Sim, esse aqui é o ácido carbônico. Então, correto. Já é assim. Se eu fizer isso, então o primeiro passo é sempre esse. Você junta, né? H2, ok? Tem um S ali, ok? Dois oxigênios mais 1, 3. O3, ok. H2SO3. É um ácido existente? Sim. Ácido sulfuroso. Beleza. Vou fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Somar. H2N, O3, 2 mais 1, 3. H2N é 3. É um ácido existente? Não. Não é. E agora, José? Então, agora a gente tem que ajustar aqui. Esse é um daqueles casos que eu falei que ia aparecer aqui. Onde não vai ser assim, tá? Quando isso acontece, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tentar multiplicar por 2. Seja para sair do ácido para eu tirar água, que não tem H suficiente, eu multiplico por 2. Seja para fazer isso. Eu montei aqui, somei água e dei uma fórmula que é um ácido que não existe. Então, o que você vai fazer? Você vai duplicar isso aqui e vai fazer uma transição aqui. Vamos colocar ela até do lado aqui, ó. Aqui eu não vou nem fazer essa transição. Eu poderia fazer, né? Essa transição seria o seguinte, ó. H2 daria N2, e aí O5, H2, N2, O5. Se eu somasse tudo. Mas aqui vamos colocar, então, quais são os ácidos possíveis para nitrogênio com oxigênio? Eu tenho dois ácidos. Eu tenho o HNO3, que é o ácido nítrico, e eu tenho o HNO2, que é o ácido nitroso. Então, esses dois estão aqui, ó. Se eu pegar o HNO3 e somar com o HNO2, eu vou ter este resultado aqui, ó. Dois Hs, H2. Dois Ns, N2. Três mais dois, cinco. Então, se eu pego dois NO2 e interajo com água, ele gera uma mistura, então, de ácido nítrico e ácido nitroso, ok? Então, este aqui foi o exercício cinco envolvendo óxidos. Espero que vocês tenham entendido. Estamos aí passando os 30 minutos de gravação. vídeo, como eu imaginei, relativamente curto para o padrão aqui do canal. E, se você gostou, deixa aí o seu curtir, né? Como eu pedi lá no começo. Se quiser se inscrever, também fica aí o botão de inscrição à sua disposição. Comente aí se você gostou, não gostou. E se tem dúvida, se tem dúvida, também comente aí. Beleza? Era isso. Nesse vídeo, então, fechando o pedido aí do colega lá do IFMS. Substâncias Inorgânicas. Faça o seu pedido também, segundo o link aqui da descrição. Obrigado por ter assistido e até a próxima.